Seu Januário Quem dança dança, quem não dança quer dançar Tá no período, eu sei lhe falar É o maior tocador que já veio nesse lugar Festa animada, patrinhada, aproveitar Puxa esse pole que eu quero me espalhar A meia-noite quero ver saltar balão Dando viva São Totó e o meu São Pedro e São João Festa animada, patrinhada, aproveitar Puxa esse pole que eu quero me espalhar A meia-noite quero ver saltar balão Dando viva São Totó e o meu São Pedro e São João Seu Januário tome o bolo de quietão Solta foguetes, quero ver animação Puxa esse pole, o baixo verdadeiro Bota gás no candeeiro e chama as bolsa pro salão Seu Januário nessa festa de arranhar Quem dança dança, quem não dança quer dançar Tá no período, eu sei lhe falar É o maior tocador que já veio nesse lugar Festa animada, patrinhada, aproveitar Puxa esse pole que eu quero me espalhar A meia-noite quero ver saltar balão Dando viva São Totó e o meu São Pedro e São João Festa animada, pra quem sabe aproveitar Puxa esse pole que eu quero me espalhar A meia-noite quero ver saltar balão Dando viva São Totó e o meu São Pedro e São João Meu compadro Roberto Gama de Cristalândia Patrocinador oficial de uma simpatia Aquele abraço, hein? Ô, 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 ô Tchau Tchau Tchau